E é assim que eu vou para a manifestação Meu carro tá caracterizado Lula não Ficou lindo Então vamos ver como está a manifestação aqui no sul Em São Miguel do Oeste Se não for inscrito pro canal do Barney, se inscreva Deixa aquele like e comente aí E vamos agora as imagens da manifestação Olha aí quem tá aí a Luisa A Emily também tá aí, ó Infiltrada Não, eu tô aqui só pra... É Ó E vamos lá ver como é que tá E aí, mas que é bom restaurante aí? E aí, mas que é bom Brother E aí, mas que é bom! E aí, mas que é bom? É bom oh E aí, mas que é bom pra você A CIDADE NO BRASIL 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 Essa aqui é a manifestação aqui em São Miguel do Oeste, tudo em paz, tudo tranquilo como deve ser, o trânsito tá parado mas a gente libera de vez em quando, as imagens mostraram tudo aí, tá lindo, tá maravilhoso E é isso, se você tiver aí, venha pra rua também, venha exercer o seu papel de cidadão e lutar por um país melhor, se não for inscrito nesse canal, se inscreva, deixa o like aí e comenta, valeu